É isso aí meus amigos de Urussuí, estamos aqui em Ribeiro Gonçalves, no estádio Cajueirão Jogando Urussuí e seleção de Ribeiro Gonçalves, o jogo está 1x1 20 minutos do primeiro tempo e temos agora um pênalti para a seleção de Urussuí O Apo está conversando ali com os jogadores, vai autorizar A torcida de Ribeiro Gonçalves está em peso ali na arquibancada E vai ser cobrada agora a penalidade Autorizar o árbitro, vai bater O Leleu Atenção, autorizou o árbitro Olhou para a bola o Leleu, já está autorizado, correu Bateu, entrou Gol Da seleção de Urussuí Leleu 10, é a camisa dele Indivíduo competente o Leleu 2x1 agora para a seleção de Urussuí que começou perdendo aí E 1x0 e agora virou para 2x1 1x0 e depois vem para o Leleu A partir do Ombra do Leleu OS